Olá meninas vamos com mais um vídeo é o diário de grávida meninas é que tá de noite é hoje não foi fácil para mim porque a gente não foi fácil a gente não foi fácil para mim é para quem não sabe é eu tive três perdas gestacionais três perdas abortos retidos e passei para também por um é que tópica né e estou grávida agora estou grávida de hoje fez 20 semanas gente e hoje o meu dia foi assim eu muito apreensivo a ansiedade medo tudo junto agora imagina isso tudo junto gente tá aqui eu e minha filha e mostra aqui para vocês é toda roxinha gente ó toda roxa e tá E aí e estamos aqui pelas graças de Deus Nossa Senhora eu tenho que ser forte para não chorar porque as minhas outras gravidez gente a segunda é meu bebê virou estrelinha com 20 semanas e pensa como tá sendo difícil essa fase é porque estou com 20 semanas é muito difícil é que a gente fica com muito medo e e lembrando se você não foi inscrito se inscreva no canal só para não perder o costume tá só para amenizar aqui também a minha situação é e a terceira perda foi com 21 semanas tô bem pertinho né da 21 semanas né mas Deus é maravilhoso eu tô sempre me apegando a Deus para me dar forças e nessas outras experiências que eu tive das outras perdas gente meninas e eu senti a minha barriga ficar dura e é eu tenho essas experiências né e hoje eu senti na barriga ficar dura fiquei muito assustada mandei mensagem para minha hematologista e essa semana eu vou para Fortaleza aí eu vou falar com a minha obstetra ver né lembrando que eu fiz uma outra né isso que me deixa mais tranquila porque eu fiz uma outra ontem né e como eu vou como eu coloquei no vídeo aí para vocês né e o médico me deixou super tranquila porque assim a neném tava bem a gente vê a neném tá lá linda maravilhosa colo do útero tá beleza e não tem nenhum descolamento e essa questão de barriga dura e descer a pressão né nervosismo também não sei então assim eu fico já preocupada né em relação a isso mas assim a médica me passou um remédio né que depois eu vou tá falando para vocês desse remédio ele é bom para umas coisas para outras não gente aí esse é meu medo né esse é meu medo que eu não sei o que é que eu faço mas o que eu quero falar para outras mim para as mãezinhas para alguma mãe talvez que esteja passando por isso bom e assim eu tô gravando assim justamente nesse momento que é para já não ela tá falando porque depois ganha depois que ganha o neném tudo mais não tô falando aqui no momento e no momento que eu eu estou vivendo né e quero repassar para vocês o que não tá sendo fácil mas a gente tem que ter o controle né não tá sendo fácil é difícil a gente tem o controle é isso que eu tô tentando né e também tenta não ser muito ofegante né assim tem que respeitar até a respiração para não se alterar é isso que eu tô procurando fazer também e me apegar em Deus que a gente tem que se apegar em quem no maior que é Deus né não se apegar em Deus que tudo já deu certo que Deus tá aqui com a gente que vai ser tudo diferente é isso que a gente tem que pensar né para não soltar não pode soltar Deus livre porque tudo que a gente sente o neném sente também né então ele não tem culpa do que tá acontecendo até não e outra coisa assim o que a gente passou a gente deixa para lá né que já passou enfim a gente não pode mais fazer nada com passado a gente tem que trabalhar o presente focar no presente né não perder o controle não se desesperar engolir o choro o que é o que eu tô fazendo engolindo choro a pena para não passar para neném né a bicha não tem culpa do do passado né então é tomar bastante cuidado e ver quais são as medicações corretas né certa para dar tudo certo para passar por isso né é sem prejudicar a neném e nem a mim né e é isso que eu quero falar para vocês meninas eu quero repassar para vocês para alguém que tiver passando por isso que tem a fé em Deus mas tem um controle e e e ver e ver direitinho porque não é fácil ver quais são as medicações corretas ficar atenta a cada sinal né então aí eu vou tomar medicação amanhã e vou tá mostrando tudo para vocês aí tá bom e eu tinha que falar isso né até falei para mim a hematologista minha hematologista maravilhosa ela me deixou bem tranquila também né e ao mesmo tempo a gente fica preocupada né mas ela falou a gente não é muito importante é você repassar para outras mãezinhas que estejam talvez passando pela mesma situação mas às vezes a gente perde realmente o controle mas a gente que se fazer fora disso ó e a gente não deve perder a fé em Deus e e ser forte e forte ser forte para a nossa princesa ou para 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 quem esteja ouvindo isso ser forte para o seu príncipe ou princesa tá é não é fácil mas a gente tem que ser forte porque a nossa vitória é certa porque Deus é maravilhoso e ficar atento a cada detalhe e sempre procurar as pessoas certas pra ajudar pra ajudar nesse momento difícil nesse momento que as vezes a gente pensa que vai surtar, mas a gente tem que ter controle de si a gente tem que se controlar porque a gente não pode perder como dizem as estrubeiras então gente, olha só passando um pouquinho aí do que eu tô passando pra vocês eu espero ter ajudado alguém tô aqui na minha bagunça eu vivo na bagunça, como eu tô de repouso então tudo aqui é ao redor de mim a parede de pressão ao redor de mim eu tô direto na minha pressão tô com dor de cabeça tô meio já um ibuprofeno tentando manter a calma onde eu moro aqui no Ceará tá uma tempestade tempestade, ó tá uma pandemia é, eu posso bem dizer assim de gripe então, ó nem o Ju já faz uns dois a três dias que ele não veio mais ele tá na casa da mãe dele ele não veio mais aqui porque ele tá muito gripado então aí ele tá muito preocupado e eu também, né porque eu já peguei uma gripe como eu já botei no vídeo aí e é horrível ficar gripado o gestante deu livre a nossa a minha preocupação mesmo era com a neném e graças a Deus eu passei tô fazendo de tudo pra não ficar gripada, né porque já basta o que eu já tô passando, né mas é uma preocupação como é que eu vou ficar então, né muito cuidado muito remédio eu tô sentindo que eu tô ficando mais ofegante mais gorda tô ficando gorda só da barriga pra cima viu porque a perna, bunda e o resto porque eu não tô fazendo muito movimento eu não tô fazendo quase nada, né na verdade eu não tô fazendo nada então aí eu acho que eu tô com muita retenção de líquido também enfim vamos acompanhar no próximo capítulo sendo forte pra não chorar quem sabe quem sabe quem já viu meus vídeos sabe que eu sou chorona mas eu tô sendo bastante forte pra não chorar porque eu não quero passar pra minha filha então eu sempre em primeiro lugar eu penso nela sempre penso nela porque eu não quero uma menina chorona não, assim ela pode até chorar, né mas assim eu não quero passar pra ela os meus chororosos, né pra bichinha nascer é, eu vou nascer forte, é minha mãe foi forte eu também sou né, passa pra ela o meu melhor mas graças de Deus e Nossa Senhora estamos vencendo e vamos vencer com fé em Deus e Nossa Senhora, gente então eu espero que eu tenha a ajuda de alguém aí, tá e vamos acompanhar no próximo vídeo beijos